Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, através desta mensagem eu quero trazer alguns versículos que vai ser de uma grande importância para todas as áreas das nossas vidas. E se você ainda não os conhece, não pratica, não trouxe eles para a sua vida, passa a partir de hoje a trazer, porque você verá todos os seus planos de sonhos serem realizados, serem bem sucedidos em nome de Jesus. Por isso, receba esta palavra completa que vai abençoar a sua vida. Eu creio para a honra e glória do Senhor Jesus, mas antes eu quero convidar você, que ainda não faz parte da nossa família em Cristo Jesus, a estar clicando aí na palavra inscreva-se, ativando o sininho na opção todas, para estar recebendo as próximas palavras. E não esquece, minhas amadas, meus amados, seu like é muito importante para esta palavra estar alcançando e abençoando outras vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra. Em Provérbio 16, versículo 1, está escrito Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Nós podemos, meus irmãos, ter muitas ideias, planos, sonhos, mas somente Deus pode confirmá-los. Somente Deus sabe se tais planos e sonhos verdadeiramente abençoarão você ou não. Portanto, ao fazer seus planos, fale-os para Deus, pergunte se ele concorda, pergunte se são uma boa escolha. Olha o que nos diz em Provérbio 16, versículo 2. Deus conhece, meus irmãos, todos os nossos pensamentos e a verdadeira intenção do nosso coração. Antes de fazer seus planos, tenha o coração voltado para o reino de Deus, para exaltar e glorificar a Deus. Olha o que nos diz em Provérbio 16, capítulo 3, versículo 3. A palavra nos diz, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus! Ao contar seus planos para Deus, declare que você confia nele e depende dele para seus planos serem realizados. Se os seus planos estão nos planos de Deus, então ele quer que você faça com excelência. Em Provérbio 19, versículo 21 está escrito, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, para dar o primeiro passo e todos os outros passos, dentro dos seus planos, fale com o Senhor, peça ajuda do Espírito Santo diariamente, ore todos os dias ao acordar e durante suas atividades. O Espírito Santo, ele não dorme e está sempre pronto para falar a direção de Deus para você. Seja cuidadoso, seja cuidadosa, seja prudente, recalcule, né? Temos que recalcular os gastos, recalcular os investimentos, orar sem cessar. Pois está escrito em Provérbio 21, versículo 5. Os pensamentos do dirigente tendem à abundância, mas os de todo apressado dão somente à pobreza. Em todo tempo, saiba que é o Senhor quem nos dá a vitória. Não podemos, meus irmãos, não podemos confiar na nossa própria força, né? Temos que dar toda a glória a Deus, pois é Ele quem nos capacita para fazer todas as coisas. Não se esqueçam, chame a Deus para os seus planos, né? Se você ainda não faz isso, a partir de hoje, passe a fazer que você vai ver uma grande diferença na sua vida. E você vai ver seus planos e seus sonhos serem bem-sucedidos. Você vai ver se está o que você quer para a sua vida, está em concordância com o Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra abençoada. Eu creio que se você ainda não faz isso, trazer essas palavras e obedecer, trazer para a sua vida, você verá uma grande diferença para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra abençoada, poderosa, que faz uma grande diferença na nossa vida. Pois sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz e nunca volta vazia. Soberano Deus, poderoso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra abençoada. Esta palavra, Senhor, que fez uma grande diferença na minha vida, quando eu a conheci, quando comecei a colocar tudo nas Tuas mãos. Senhor, quero te pedir por cada um que ouviu, que recebeu esta palavra, e aonde esta palavra chegar, Senhor, se ainda tem alguém que não faz isso, que não coloca nas Tuas mãos os planos dele, os planos dela, os sonhos, que a partir de hoje venha fazer isso, Senhor, porque eles vão ver uma grande diferença. Porque os nossos planos de sonho têm que estar em concordância com a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, eu entrego cada vida aonde esta palavra chegar, que vidas venham a ser transformadas, venham a ser restauradas. Sonhos, Pai, que ficou pelo chão, pelo caminho, que venham renascer à vontade de sonhar, a partir do momento que eles venham ter essa convicção, essa certeza, que a partir do momento que colocamos nas Tuas mãos, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco também a nossa semana em Tuas mãos, que venha ser uma semana produtiva, uma semana abençoada, protegida, guardada, continua nos livrando de todo o mal, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, pela vida, pelo ar que respiramos, pelos Teus cuidados, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia! Muito obrigado, Senhor, por cada um que recebeu a Sua palavra, que essa palavra venha ficar gravada no coração, que eles nunca venham esquecer. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigada por tudo, esta oração que eu te faço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém! Muito obrigada a você que recebeu esta palavra, esta oração, e se gostou, abençoa seu próximo, tá bom? Que cada um venha colocar nas mãos do Senhor, né? Que vai ver a grande diferença. Deus abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima palavra.